Salve minha família, mais um vídeozão daquele jeito Pois é, como vocês não tem o outro vídeo, nós vai falar como a gente se conhecemos É, isso aí Como que estoura, famílias? Vamos acompanhar Não, amor, que vai ver de novo Vai, começa Então vamos de novo, mas não corta não que nós é zica Não, amor, corta e apaga isso Que apaga? Vai, não, mancada, vai Dá logo pausa Vai logo Salve, salve, vamos começar esse vídeo agora, daquele jeitão Aí, amor, como a gente se conheceu, você lembra? Não Também não lembro, não, amor Faz muito tempo já, famílias É, muito, muito tempo Brincadeira, rapaziada É... Começa, amor, também Começou você, amor Família, assim, eu trabalhava num mercado Porque eu vi um trabalho mais Eu era repositor E nisso, mano Eu não vou falar sozinho, não, tá? Tá, como é? Termina? Nisso me passaram por uma padaria como atendente Nesse meio tempo ela chegou Pra trabalhar de caixa Tá, e eu já vinha de outro mercado É, cada vez eu fiquei a loss da mesma linha É Aí me transferiram pra onde eu trabalhava E nisso, família, eu tinha uma amiga lá Que era da hora, pá Porque eu não vou citar nomes da padaria E fez a humildade com ela E fez a humildade com ela Foi aquele amor à primeira vista Mas não sei a da padaria Ô, pá, cuja direito Tá, então conta aí Ficou pulei Não, tipo Eu cheguei lá, né Eu vi ele, mas Achei ele bonito, claro, né Mas, tipo, nem me importei, tá? Aí depois... Você não se importou? Não, não Termina Aí depois... É... Me falaram que ele queria meu número Não foi bem assim não, tá? Foi assim sim Foi assim direito Ela passava na padaria, a família Ficaria mexendo comigo, tá? Ficava Ficaria mexendo comigo Aí eu cheguei na amiga Uma amiga minha e me perguntei Se ela... Foi perguntar pra ela Se ela era solteira, hein E se ela falou o que era E aí... É o que? Você ia ficar indo? Não Eu ia falar do pão quentinho Gente, eu passava na padaria E falava que eu queria pão quentinho pra ele Ela falava pra você, Fim Aí nisso, família É... Meu, tô com a piscadeira Tá puxa, igual aquele piscadeira Piscadeira pra ela Não, para isso Não, eu vou... Eu vou suar, não Eleatoriamente, família Meu, você vai passar uma lição Aí... Posso terminar aqui? Não Todo mundo tá assistindo mais agora, tá? Você fica aí falando Você vai apagar Você não vai precisar Se não Aí, família Eu cheguei na amiga dela A amiga dela perguntou pra ela E veio Aí eu falei que eu queria o número dela Aí ela deu uma enrolada, mano Agora que isso faz de difícil Que isso? Aí eu cheguei na amiga dela Eu falei, ó Se o número dela não chegar até hoje Eu não quero mais Aí de tarde o número dela chegou À noite À noite E ele nem acreditou Ficou tão feliz Mas tão feliz É, eu fiquei, família Feliz Aí cheguei em casa Eu fui e chamei ela Aí depois eu fui fazer um negócio Negócio rápido Depois eu voltei a conversar com ela De uma hora, tá? Negócio rápido De cortar o cabelo, família Porque ela pensou E até hoje ela pensa que é bosta Que aí Depois disso nós começamos a desconhecer, família E começamos a namorar E foi isso, gente Começamos no mercado É Como um ambiente de trabalho Hoje eu não trabalho mais lá Trabalho em outro lugar E ela continua lá E a gente tá junto até hoje Por isso o meu tempo rolou brilho Rolou tudo Mas tamo aqui, família Graças a Deus E forte Foi assim, família A gente começou no mercado Tipo Ela veio Meu, foi questão Tipo, acho que foi Deus Trouxe ela pra cá A gente se conheceu Começou a namorar E eu saí Mas Hoje a gente tá junto, rapaziada Mas é isso Assim Foi um pouco da nossa história Se vocês querem saber mais alguma coisa aí Coloca nos comentários abaixo Como a gente se conheceu Se vocês tem alguma questão Qual que é as ideias de vídeo aí Que a gente vai começar a vir Com trollagem Pesada, rapaziada Eu tomo junto Deixa o like Me siga no Instagram Na descrição E mais um vídeo Do Tô Digo E Bá